A partir deste fim-semana, os carros poderão viajar em 15 trechos de faixas ônibus exclusivas em Belo Horizonte.No entanto, aos sábados, somente após as 14h.Aos domingos e feriados, eles são livres o dia todo.A informação foi divulgada pela Prefeitura. De acordo com o Executivo Municipal, o equipamento de inspeção eletrônica não fará veículos finos que passam pelas faixas durante o período permitido. A medida não é válida apenas para as faixas exclusivas nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Pedro e a localização está disponível apenas para serviços de táxi. Confira as faixas lançadas abaixo.